Você já se perguntou, e se olhássemos a questão ambiental a partir de outra perspectiva? E se buscássemos inspiração nos próprios ciclos naturais e no poder da ressignificação e da transformação para fazer do passivo um ativo com o qual o mundo só tem a ganhar? E se criássemos uma plataforma, um ecossistema poderoso suficiente para fazer do problema a solução? E se as decisões que tomamos hoje pudessem impactar positivamente não apenas as vidas de nossos filhos e netos, mas também as vidas dos filhos e netos de todos que vivem nesse planeta? E se o sonho de um mundo mais sustentável não fosse mais apenas um sonho? Você já se perguntou? Nós já. Horizon